As coisas são feitas com sentimento e que é um sentimento forte e que é só fazemos a música porque gostamos dela e porque gostamos de receber sentimentos dela e passar sentimentos com ela. O grafite, no fundo, é uma forma que as pessoas sentem de poder gritar, de dizer alguma coisa de modo livre e espontâneo. Os gajos querem um filme sobre o Franky Chaves para perceber como é que surgiu a cena e quem é que é o Franky Chaves. Os meus objetos têm de contar uma história, têm de transmitir algo, têm de criar uma emoção. Eu estou pensando que essa emoção seja positiva, seja algo associado ao humor. Tudo o que aconteceu nestes seis anos, quer do bom, quer do mau, as experiências boas, as experiências más, as dificuldades, as vantagens, fui sempre eu sozinho que ultrapassei e que me autovalorizei com as coisas que iam acontecendo. Outra coisa que eu descobri é que quando nós falamos de algo pessoal, no fundo estamos a falar do género humano e qualquer pessoa se identifica. É que sabes que já tens aquela elogião de seguidores, centenas ou milhares de pessoas que sabem as letras e mais do que isso, depois do concerto, dizerem que as letras realmente têm influência na minha vida. Só com o tempo e viajando e isso, comecei a ver que realmente era possível viver da dança. Sei que é algo que me acompanha e que vai ser para sempre, não deixar de estar ligado à música, porque é o que eu faço e é o que quero fazer para sempre. É um pouco como aprender a conduzir uma máquina e ao mesmo tempo ir-es conhecendo o Algarve, porque realmente é estranho, porque tem qualquer coisa de máquina e de humano. E aí